Vou fazer para o ventilador ficar limpinho, sem poeira, né? Eu não vou fazer misturinhas, nem vou enrolar você, né? Vou fazer... uma dica simples hoje. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu deixo o ventilador, porque você pode ter ar-condicionado, mas o ar-condicionado, ele é o quê? Ele deixa o ar úmido, né? Ele é um umidificador de ar, então ele vai deixar tudo congelado, tudo frio. Mas ele não tem aquele ventinho que só o ventilador tem, né? Então o ventilador é o nosso velho companheiro e refrescante, porque ele solta aquele ventinho como se tivesse vindo aquele vento da árvore, não tem uma coisa melhor do que o ventilador, né? Então a dica hoje é muito simples, né? Muito simples. Como deixar o ventilador limpinho? Você é louco, cachoeira? Não! Você pega um saquinho, um tássico, depois que você termina o dia usar o ventilador, você vai ficar usando todo dia, só no dia que tiver muito calor, né? Você tem um dia usar o ventilador, você vai... Você vai vir aqui... Você é louco, cachoeira? Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Nyaaau! Uau! Você é louco, cachoeira? Você é louco, peneiro na fuck? Só por Deus, irmão! Só por Deus, irmão! Aí você vai cobrir com o plástico, né? A poeira vai bater aqui e cair no chão. A poeira vai bater aqui e cair no chão. E aí quando você tirar o plástico, ele tá limpinho como se tivesse saído da caixa novinha. Então, tem menino de uso, né? Você cobra ele com o plástico, né? Um plástico grande que cobre ele de fora a fora. Ou então, pelo menos, um plástico que cobra essa parte aqui, né? É isso, né? Tem pra hoje. Então, se inscreva, dá o like. Então, a dica é simples, mas não deixa de ser útil, né? É uma dica simples, mas é uma dica boa. Muito obrigado. Se inscreva, dá o like.